Eu acho que eu tô com até bicho, já tive codorna, galinha, periquito, papagaio, cobra, tudo teve na minha casa. E agora eu tô no meu lugar. Cobra você já teve? Cobra d'água, você acredita? Olha só, dos concursos do jacarezinho, essa menina aqui já é praticamente uma voguete. Já me deu várias entrevistas, já saiu na capa da Vogue. Qual que é a tua maior recordação fashion? É a capa da Vogue, né gente, que foi aquela comemoração de 50 anos da Globo, com várias atrizes, Fernanda Montenegro. E eu lá no cantinho quase caindo da capa, mas eu estou lá. E eu achei que ficou lindo, eu fiquei super feliz. Grazi, falando em moda, o Domenico e o Stefano estão apaixonados por você. Fiquei sabendo e eles também falaram. Você acha que é o teu sangue italiano? Eu acho que ele tem muito a ver, essa coisa dessa energia italiana, essa coisa de falar alto, de ser amorosa. Mas eles são também, a gente veio agora junto no carro, eu me surpreendi, assim. E aí fiquei mais encantada ainda. Eu adoro, eu acho que tem uma coisa muito feminina, né, de corselha que te aperta, eu gosto disso. Eu adoro as roupas deles, então hoje foi um presente também. E conhecê-los e saber que estão gente boa. Sabe quando você conhece uma pessoa famosa, quando você é um pouco fã, conhece uma pessoa famosa, você vê que a pessoa é bacana? Aham. E foi isso, assim. É legal, né? Porque também acontece o contrário às vezes. Gente, eu sou primo da Grazi, eu mudei o meu sobrenome pra Z, porque eu quis estudar na Itália pra tirar o passaporte italiano. Só por isso. Você tem vontade de mudar o teu? Morro de vontade, inclusive já tô até, né, a gente já tá nessa conversa, tô pegando os caminhos das pedras pra tentar pelo menos dar esse presente pra minha filha, né? Porque eu acho que é bom, principalmente nesse momento que a gente tá passando. Eu amo o nosso país, não quero sair daqui nunca. Mas dar essa opção pra minha filha vai ser importante. Então vai ser Grazi, mas a fera? Será? Tem que mudar, né? Se tiver que mudar, tem que mudar. E tem que você chegar num lugar junto comigo e falar, mas a fera chegou. Como é que você vai saber? Você vai falar, alô, eu era o moreno. Tá solteira? Tô. Tô solteira, mas tipo, eu sou canceriana, né? Então eu sou muito apaixonada pela minha filha. Essa coisa, né, ser mãe pra mim foi uma coisa muito visceral e eu tô trabalhando muito. E eu acho que essa coisa de feliz no amor, no negócio de trabalho, eu acho que influencia sim, hein? O que que te atrai num homem? Humor, caráter, educação. Acho que humor é uma das coisas essenciais, tem que ter. Beleza. Beleza. Mas também, ultimamente, eu tô querendo ir pra um outro caminho. Casa ou apartamento? Eu sempre fui de casa, amo casa, mas tô tendo uma experiência com apartamento muito bacana. Então eu tô sendo prático pra esse momento da minha vida. Você tá morando em apartamento? Tô, agora, pela primeira vez. Gato ou cachorro? Momento gato. Eu sou bicho, gosto de tudo. Gosto de tudo quanto é bicho. Já tive codorna, galinha, periquito, papagaio, cobra. Tudo teve na minha casa. E agora eu tô com o meu outro lugar. Cobra que já teve? Cobra d'água, você acredita? Minha mãe achou uma vez, levou pra casa. Tudo que a gente achava, a gente levava pra casa e minha mãe deixava. Criança do interior, até peixe. Cobra, você não tinha medo? Tudo. Eu tenho. Hoje eu não tenho essa coragem mais, mas eu já tive de tudo. Decote ou renda ou transparência? Tô vendo que hoje os dois, né amor? Hoje tá tudo. Um elegance, dá pra ter tudo. Seu primo apresentador nessa sala que você mais ama? Arrasando. Eu tô dourado com os negros. Pá, orgulho na família, gente.